Sai da minha casa! Eu vou chamar a polícia! Por favor, não me faça mal. Por favor! Pelo amor de Deus, me ajudem! Ele está lá agora! Chame a polícia! Você é um doente! Um desequilibrado! Saia daqui! Cala a boca! Eu sou o BTK! Essa é a parte 2 e final do caso BTK. Na parte 1, eu expliquei sobre a vida dele, sobre o casamento, os dois filhos e principalmente sobre as vítimas. Em 74, quatro pessoas da família Otero e uma moça chamada Catherine. Em 77, uma moça chamada Shirley e uma outra chamada Nancy. O link da parte 1 está aqui no card como também na descrição e eu altamente recomendo que vocês assistam a parte 1 primeiro porque lá tem um material de quase 1 hora de informação. Depois de um hiato de quase 8 anos sem atacar, o BTK ressurge com novas vítimas e com muito mais sede de ser notado pela mídia nacional. Durante os anos 80 e início dos anos 90, ele voltou a agir, só que agora a polícia tinha uma ferramenta importantíssima que eles não tinham na década de 70, DNA. E por causa da sua ganância, ele cometeu um simples erro que levou a polícia a facilmente bater na sua porta. Vamos então à parte final do caso de hoje. Quase dois meses haviam se passado desde a morte da Nancy e a falta de publicidade sobre o caso começava a incomodar o BTK. Ele resolveu então voltar a se comunicar com a imprensa, pegou um poema que havia escrito sobre Shirley e o reproduziu numa ficha de anotações, usando carimbos infantis com as letras do alfabeto. No dia 31 de janeiro de 78, BTK colocou o poema no correio, endereçou ao jornal Eagle e a correspondência chegou no dia seguinte. Cachos da Shirley, Tu serás minha. Tu não gritarás, Tampouco te libertarás do fio. Jazerás sobre almofadas, Pensando em mim e na morte. BTK PS Poema para Nancy Fox Está por vir Ocorre que os responsáveis pela correspondência no jornal Eagle não deram muita importância àquela carta. Com a proximidade do dia de São Valentim, eles pensaram que aquilo se tratava de um anúncio para a sessão especial que o caderno publicava em comemoração à data, só que o documento veio sem dinheiro para a publicação e a carta foi ignorada e encaminhada para o arquivo morto. Os dias se passaram e o poema de BTK não foi publicado, o deixando bem irritado. Dez dias depois, agora 10 de fevereiro, a emissora local Cake TV, afiliada à rede ABC, recebeu um envelope sem identificação com um conteúdo muito inquietante. Um poema intitulado O, Morte a Nancy, com a assinatura repetida 4 vezes BTK. Ao lado de cada assinatura, um pequeno desenho de forca. Atrás do poema, uma carta datilografada de duas páginas com centenas de palavras cheias de erros ortográficos e um desenho a lápis de uma mulher amarrada e amordaçada. Acho que não foi justo o jornal não ter publicado sobre o poema da Shirley Weyer. Um pequeno parágrafo teria sido o suficiente. Sei que não é culpa da imprensa. O chefe da polícia é que mantém tudo em segredo e não quer que o público saiba que existe um serial killer por aí. Tem sete pessoas debaixo da terra e mais estão por vir. Quantas eu vou ter que matar até que eu tenha meu nome no jornal e receba alguma atenção nacional? E para que não fique nenhuma dúvida, vou deixar um bilhete com as letras BTK na próxima vítima. O produtor executivo da TV ligou imediatamente para a polícia. Encontrou-se pessoalmente com o novo chefe da época e mostrou a carta. Foi decidido então que a Cake TV exibiria naquele mesmo dia uma reportagem sobre o BTK às 18 horas com uma entrevista exclusiva e ao vivo com o chefe da polícia de Wichita. Aquela notícia caiu como uma bomba entre os mais de 200 mil moradores da cidade. Não se falava de outra coisa. A população, alarmada e insegura, mudou drasticamente seus hábitos e rotinas. Já para o BTK, a notícia foi motivo de glória e êxtase. Ele finalmente estava recebendo a atenção que julgava merecer e se sentia no controle de tudo, da polícia, da imprensa e do público. Certa vez, sua esposa Paula comentou sobre alguns cuidados que passaria a adotar para se manter a salva do BTK. Com frieza e orgulho, ele disse, Não se preocupe, meu amor. Eu garanto que nada vai acontecer com você. Enquanto a população vivia sob angústia e medo, BTK seguia tranquilamente com sua vida. O segundo filho do casal, o segundo filho do casal, no caso, filha, nasceu em junho de 78, Carrie. BTK, que para os amigos e familiares era ainda Dennis, se graduou em 79 e com os conhecimentos adquiridos na faculdade de criminologia sobre procedimentos de investigação e práticas forenses, ele estava se sentindo ainda mais preparado e invencível. O que eu vou falar agora pode parecer exagero, só que não é. Até aquele momento, centenas de pessoas foram entrevistadas, milhares de horas de trabalho foram realizadas, milhares de páginas de relatórios de investigação foram redigidas, centenas de milhares de dólares foram gastos, números tão grandiosos quanto a frustração dos investigadores, as dores das famílias das vítimas e ao orgulho do criminoso que se sentia simplesmente imbatível. Só que vocês já devem ter percebido que o BTK atua de uma maneira bem diferente dos demais serial killers que conhecemos. Ele abre hiatos. A família Otero e Catherine foram em 74, Shirley e Nancy em 77. Dennis não sabia quando o BTK voltaria a agir. Poderia ser no ano seguinte, como alguns anos depois, que de fato foi o que aconteceu. Sete anos depois, em 1985, o BTK ressurgiu, mais cruel do que nunca. Os anos seguintes passariam sem maiores desdobramentos sobre o caso BTK. Ele havia encontrado uma forma de se satisfazer parcialmente, encenando a submissão de mulheres. Ele se vestia com vestidos e roupas íntimas das suas vítimas, usava perucas, máscaras, amarrava cordas e fios no próprio corpo e, com uma máquina fotográfica, posicionava em um tripé e a acionava por controle remoto, tirando fotos de si mesmo em posições submissas. Isso o aliviava e o ajudava a controlar a vontade de atacar alguém. só que, ao mesmo tempo, causava nele a certeza de que queria repetir a sensação que só era possível atingir com uma vítima real. Dennis tinha sido promovido a supervisor na empresa de instalações de segurança, o que fazia com que ele precisasse viajar para outras cidades no estado do Kansas. Nessas viagens, ele pernoitava sozinho em motéis e tinha a privacidade necessária para os seus rituais auto-eróticos. Em 1984, os assassinatos do Zotero completavam 10 anos sem solução e o BTK não havia se manifestado novamente desde junho de 79 quando o enviou aquela última carta. O caso parecia ter esfriado, mas a polícia de Wichita nunca o encerrou definitivamente. Com o apoio da prefeitura, o chefe da polícia montou uma força-tarefa para tentar desvendar o caso BTK. Reuniu um grupo de detetives veteranos e novatos, além de consultores do FBI especializados em ciência comportamental. A força-tarefa passou a se chamar caça-fantasmas, já que com tantos anos sem nenhum indício sobre o BTK, àquela altura ele poderia já ter morrido. Dezenas de milhares de páginas de documentos foram organizados e seus dados foram transferidos para computadores. No início de 85, BTK estava passando de carro pela rua quando avistou a vizinha Marine Head. A casa dela ficava a poucos metros da sua. Ele acendou para ela como de costume, só que naquele momento um pensamento incontrolável veio à sua mente. Ele se imaginou sufocando aquela mulher e foi tomado por uma onda de calor e prazer como há muito tempo ele não sentia. Marine era uma viúva de 53 anos, pequena, magra, mas muito elegante. Morava sozinha, trabalhava nos turnos da tarde e da noite em uma cafeteria e era muito dedicada aos filhos e aos netos. Era uma pessoa sociável e gostava de se divertir com os amigos do bingo e da igreja. Desde o momento em que se imaginava atacando a vizinha, BTK não conseguiu mais tirar aquela ideia da cabeça. Ele sabia que o monstro interno havia despertado e que não conseguiria mais controlá-lo. Escolher como alvo uma vizinha tão próxima da sua família era muito arriscado, só que ter um projeto na sua própria rua era de certa forma conveniente. Ele já conhecia boa parte dos hábitos e horários dela e teria mais facilidade para observá-la de longe, praticamente de dentro da própria casa. Em homenagem à boa reputação de confeiteira que Marine tinha na vizinhança, BTK a batizou de Projeto Cookie ou Projeto Biscoito. Ele sabia que precisaria de um álibi muito consistente para o ataque. Nos dias 26 e 27 de abril de 1985, BTK e o seu filho estariam em um acampamento de escoteiros localizado a 30 quilômetros de casa. então estava definida a data do ataque. Bastava arquitetar os demais detalhes do projeto porque o fator X já estava mais voraz do que nunca. Chegando ao local do acampamento no dia 26, pai e filho armaram suas barracas individuais, acenderam fogueiras e conversaram em roda com outros pais e filhos no local. Pouco depois do anoitecer, BTK disse ao grupo que estava com uma forte dor de cabeça, precisava se recolher mais cedo e pediu para que os outros adultos olhassem seu filho, na época com 9 anos de idade. Em uma estrada a 5 quilômetros do acampamento, BTK tinha deixado uma sacola de boliche que continha todos os itens do seu kit de ataque, tirou o uniforme de escoteiro e vestiu roupas escuras, dirigiu por mais alguns quilômetros em direção ao maior boliche da região, estacionou o carro, comprou uma cerveja, derramou um pouco dela pelo seu corpo e fingiu estar embriagado. Depois disso, pegou um táxi rumo ao seu alvo, pedindo ao motorista que o deixasse num determinado local onde ele fingiu que era sua casa, só que na verdade, aquele local ficava apenas duas quadras da casa da Marine. BTK cortou a linha telefônica e cuidadosamente abriu a porta com a chave de fenda, evitando ao máximo qualquer barulho. Ela já estava adormecendo quando BTK pulou em cima dela e começou a sufocá-la com as mãos. Depois que ela desmaiou pela primeira vez, o agressor passou uma meia calça ao redor do pescoço dela e ficou esperando. Assim que ela recuperou os sentidos, começou a puxar a meia com força até se certificar que dessa vez ela estaria morta. BTK estava determinado a inovar pela primeira vez ele tiraria o corpo da cena do crime. Despiu a mulher completamente, enrolou o corpo em um cobertor e o arrastou até o porta-malas do carro dela. Dirigiu até a sua congregação religiosa, a Igreja Luterana de Cristo e como líder paroquial ele tinha as chaves de lá e aquele era o local ideal para ter a privacidade e segurança que precisava. Além da certeza de que não seria interrompido, ele levou a vítima para um dos salões da igreja e começou a prepará-la para uma sessão de fotos em cenas masoquistas. O corpo da Marine foi fotografado em diversas posições com vários tipos de mordaças e amarrações, além de sapatos e outros acessórios de fetiche. Depois de se sentir satisfeito com os registros já revelados pela Polaroid, BTK descartou o corpo da vítima numa mata isolada próxima à igreja. Dirigiu o carro dela até um local perto de onde ele havia deixado o próprio carro, abandonou o veículo e em seguida voltou rumo ao acampamento dos escoteiros. Ninguém suspeitou de nada. No dia 28 de abril, a polícia de Wichita foi acionada sobre o desaparecimento de Marine depois que ela não apareceu para trabalhar e esteve incomunicável por dois dias. Poucos dias depois, o carro dela foi localizado mas sem nenhum rastro ou pista que ajudasse a encontrá-la. O corpo só foi achado nove dias depois do assassinato já em avançado estado de decomposição o que acabaria por dificultar a necrópsia e a determinação da causa da morte. Só que havia um aspecto que alarmava os investigadores. Perto do corpo nu da vítima havia uma meia calça de nylon com vários nós. Esse achado somado ao fato já descoberto pelos investigadores de que o cabo do telefone da casa dela havia sido cortado levaram os detetives a suspeitarem que o BTK estava de volta. Contudo, mais uma vez havia discrepância entre a morte de Marine e o modus operandi do BTK. Fazia mais de sete anos desde o último assassinato atribuído a ele. A última comunicação tinha ocorrido há mais de cinco anos. Além disso, BTK sempre executava suas vítimas dentro da casa delas. Nunca havia retirado nenhuma delas do local da execução. Até aquele momento, eles não sabiam se ela tinha saído de casa com vida ou não. E, acima de tudo, durante aqueles nove dias, BTK não reivindicou a autoria do crime. A personalidade narcisista e a necessidade de atenção já claramente demonstradas naturalmente o levariam a exigir os créditos pela morte da Marine. Então, no final, para a polícia, esses aspectos foram suficientes para descartá-lo como suspeito. Só que o que a polícia não sabia é que havia uma forte razão para que o BTK não queresse atrair atenção para si nesse caso. A última coisa que ele queria era um monte de policiais rondando a sua própria vizinhança em busca dele. As fotos de submissão da Marine lhe serviram de entretenimento e distração por um bom tempo. Porém, uma outra moça atiçaria o monstro interior mais uma vez. Em agosto de 86, BTK avistou uma moça entrando num carro. Naquele instante, ele se sentiu invadido pelo fervor que já conhecia tão bem e que o levaria a perseguir aquela mulher pelas próximas três semanas. Vicky Wiggle era uma loira de 28 anos, casada e mãe de dois filhos. Passava a maior parte do dia em casa com o filho menor Brandon, de dois anos, enquanto a filha mais velha, Stephanie, de nove, estava na escola e o marido, Bill, no trabalho. Vicky era uma mulher tranquila e religiosa. Ela tocava piano perfeitamente e, por vezes, enquanto BTK estava espionando do lado de fora da casa, ele acabava se distraindo ao ouvindo tocar e perdia a hora. Em referência a seu talento musical, BTK a nominou de projeto piano e, para esse projeto, ele queria experimentar uma nova abordagem. Na manhã do dia 16 de setembro, BTK chegou à rua onde Vic morava caracterizado como um técnico da manutenção da companhia telefônica. Usava um capacete amarelo, um crachá de identificação falso e uma maleta de ferramentas. Bom dia, senhora. Tenho que verificar as condições de funcionamento das linhas telefônicas das casas aqui desta rua. Posso entrar? Mas precisa mesmo, moço, entrar na casa? O senhor não pode verificar a instalação aí do lado de fora, no quintal? É, na verdade, eu tenho que conferir o estado do equipamento e da instalação dentro da casa. É que eu não recebi nenhum comunicado da companhia telefônica sobre essa visita. Mas, já que o senhor insiste, pode entrar. Tem um aparelho ali na sala. BTK tirou algumas ferramentas da sua maleta e fingiu mexer no aparelho. Enquanto puxava a conversa com o Vic, ele olhava tudo ao redor para confirmar se ela estava mesmo sozinha. Constatou que somente o filho de dois anos estava lá, brincando um cercadinho, finalizou a simulação dizendo que aparentemente estava tudo ok com o telefone, abriu a maleta para guardar as ferramentas, quando, na verdade, ele pegou sua arma. Agora você vai ficar bem quietinha e me obedecer. Vamos para o seu quarto. não nos faça mal. Apenas vá embora. Eu não farei nada para prejudicá-lo. O meu bebê, o meu filho, está aqui. Como ele vai ficar? Eu sei lá do seu filho, ele não me interessa. Posso? Meu marido vai chegar daqui a pouco para almoçar. É só o senhor sair pela porta. Eu não falarei nada para ninguém. espero que ele não chegue logo. Vai ser pior para todo mundo. Por favor. BTK ordenou que Vicky deitasse na cama e ele amarrou os punhos e tornozelos dela com cadastros de couro. Vicky começou a chorar e a rezar em voz alta. BTK, impiedoso, deu tapas e socos no rosto da mulher e quando ela começou a desfalecer, ele colocou as mãos na garganta apertando com violência, só que ela, então, sucumbiu rapidamente. BTK, então, pegou uma máquina polaroide, colocou o corpo da Vicky em poses obscenas e tirou algumas fotos. Deixou o corpo da Vicky caído no vão entre a cama e o móvel da TV, revirou a bolsa dela, pegou a carteira de motorista e foi embora dirigindo o carro da sua vítima número 9. Estacionou poucas quadras adiante, livrou-se dos itens usados como disfarce em uma lixeira e caminhou tranquilamente até o próprio carro. Quando Bill chegou para almoçar, a primeira coisa que notou foi que o carro da esposa não estava lá. Ao entrar em casa, encontrou o filho acordado, chorando e sozinho. Pegou ele no colo, imaginando que a esposa talvez tivesse ido comprar alguma coisa urgente e voltaria logo. Inquieto, ficou andando pela casa com o filho no colo enquanto comia um sanduíche. 45 minutos se passaram. Bill precisava voltar para o trabalho e nada da Vick aparecer. Ele resolveu dar uma última olhada na casa quando então, ao entrar no quarto e se aproximar da cama, ele pôde avistar o corpo da sua esposa. Em total desespero, Bill liga para a central de emergência e comunica o ocorrido. Policiais chegaram ao local e começaram a interrogar o Bill lá mesmo. Ele estava muito abalado, mas tentou cooperar, respondendo as perguntas ainda com o filho no colo. Em casos assim em que uma esposa é morta dentro de casa, inevitavelmente a primeira suspeita recai sobre o marido. Bill foi levado à delegacia e foi interrogado de forma incisiva como se os policiais estivessem buscando uma confirmação de culpa e não uma verdade sobre o caso. Tentaram colocar Bill em contradição, fazendo perguntas capciosas e duvidando abertamente das declarações dele. Sugeriram que ele se submetesse a um teste do polígrafo, o qual ele aceitou sem hesitar. Bill passou longas horas respondendo as mesmas perguntas feitas por diferentes investigadores antes do equipamento chegar. Quando fez o teste, Bill falhou. Obviamente, ele não tinha condições emocionais de passar mesmo não sendo culpado. Estava triste, cansado, chocado, desesperado. Qualquer resultado jamais poderia ser considerado válido, só que os policiais pareciam estar convencidos de que ele estava mentindo e queriam resolver o caso o mais rápido possível. No entanto, eles não tinham provas para mantê-lo sob custódia, já que o teste do polígrafo não serve como prova. Então assim, Bill foi liberado para voltar para casa no início da madrugada. No dia seguinte, o exame de necrópsia confirmou a causa da morte da Vicky por sufocamento. Além disso, havia sêmen em seu interior. Embaixo de uma de suas unhas tinha um pedaço de pele do agressor arrancado no momento em que ela conseguia arranhá-lo. Naquela época, exames de DNA eram mais uma ideia promissora do que uma prática fundamentada. No entanto, aquela era uma pista muito importante que deveria ser mantida e explorada quando possível. O assassinato de Vicky gerou muita comoção e cobertura massiva da mídia. As pessoas especulavam se o marido era ou não o culpado e algumas matérias indagavam se o crime poderia ser um feito do BTK, só que isso até o momento não era uma confirmação da polícia. No ano seguinte, 87, a força-tarefa criada para investigar os crimes do BTK foi desfeita, tendo sido mal-sucedida na missão. Apesar da decepção dos seus integrantes e da pressão que sofriam da mídia e da opinião pública, ficava pelo menos o legado de 37 caixas de documentos, relatórios e evidências muito bem organizados, além de milhares de dados inseridos em programas de computador. O estudo da ciência genética estava em desenvolvimento e havia três amostras de DNA coletadas das cenas de crime do BTK. Todo esse material com certeza serviria de suporte para investigações futuras. Enquanto isso, Denis, o cidadão de bem por trás do BTK, seguia com sua vida. Agora, com mais de 40 anos de idade, ele já não tinha mais a mesma motivação e energia para perseguir mulheres pelas ruas. Em substituição, passou a colecionar fotos de modelos que recortava em revistas e desenhava nelas amarras, mordaças, detalhes bizarros e os carregava consigo no carro como se as tivesse levando para um passeio. Continuava a realizar seus rituais autoeróticos usando roupas e acessórios das vítimas e essas atividades lhe bastaram por mais quase cinco anos. até que em 91, o seu monstro interno, o Fator X, surgiu novamente. Em janeiro de 91, BTK estava fazendo um dos seus passeios de carro quando avistou uma elegante senhora na rua, Dolores Davis. Ela morava na divisa entre Park City e Wichita em um bairro bem próximo ao do BTK. tinha 62 anos e era aposentada. Para ganhar uma renda extra ela vendia produtos de beleza. Aliás, ela era muito vaidosa e usava em si os produtos que vendia. Dolores era também ativista em causas de proteção aos animais. Perto de sua casa havia um canio e por esse detalhe BTK deu a ela o nome de Projeto Dogside ou Projeto Lado do Cachorro. Por diversas noites BTK vigiou os passos e hábitos de Dolores. Definiu seu plano de ataque no qual novamente usaria o encontro de escutismo como álibi. No dia 18 de janeiro cerca de 10 e meia da noite BTK já estava no quintal de Dolores. Do lado de fora pela janela ele pôde observar que a mulher estava sozinha em seu quarto lendo um livro na cama. BTK então arremessou um bloco de concreto pela porta de vidro deslizante da sala. Ao ouvir o barulho Dolores foi correndo para o local. Ao avistar o homem ela paralisou. BTK então lhe apontou uma arma e ordenou que ela fosse para o quarto. Amarrou as mãos dela com uma meia calça com outra amarrou os tornozelos e usando uma outra meia calça ele passou em volta do seu pescoço. O desfecho dessa história todos nós já conhecemos muito bem. Depois de revirar gavetas e armários e roubar souvenirs da vítima BTK arrastou o corpo de Dolores usando o lençol da cama e a colocou na mala do carro dela. Levrou-se do corpo o jogando de uma ponte baixa em um matagal. Antes de ir embora desceu e tirou algumas poucas fotos do corpo fazendo uso de um acessório especial que ele adorava usar em si mesmo uma máscara de plástico onde ele mesmo havia pintado os cílios e sobrancelhas em preto e os lábios em vermelho. Deixou a máscara ao lado do corpo para deixar a polícia impressionada e ao mesmo tempo intrigada. Dirigiu o carro de Dolores de volta à casa dela limpou o veículo de modo a eliminar qualquer vestígio jogou as chaves do automóvel por cima do telhado e caminhou até a igreja onde havia deixado o seu próprio carro. De lá dirigiu de volta ao lago do acampamento juntando-se ao grupo com os suprimentos que ele supostamente havia saído para comprar. No dia seguinte por volta do meio-dia um amigo de Dolores chegou na casa dela ao ver a porta quebrada o bloco de concreto no chão e constatar que a amiga não estava em casa ele pegou o telefone do gancho para ligar para a polícia e tremeu ao perceber que a linha tinha sido cortada. Naquela mesma tarde a polícia reuniu um grupo de busca e iniciou a procura por Dolores. Policiais bateram de porta em porta em busca de informações e testemunhas. Além do bloco de concreto e do fio do telefone cortado os investigadores notaram que os lençóis da cama tinham sumido e que os sapatos e as roupas íntimas da vítima estavam revirados. Os dias seguintes seriam dedicados a vasculhar toda a região em busca de pistas sobre o paradeiro de Dolores até que treze dias depois no dia primeiro de fevereiro um adolescente passeava com seu cachorro por uma estrada quando o animal correu latindo para debaixo de uma ponte. O garoto foi ao encontro do cão e se deparou com o corpo que estava congelado devido às baixíssimas temperaturas do inverno. Ao lado do corpo uma máscara os investigadores chegaram ao local e se depararam com um corpo semidecomposto com mordidas de animais e meias calças ao redor dos tornozelos punhos e pescoço. Um dos detetives logo percebeu as semelhanças entre aquele caso e o Damarine ocorrido seis anos antes. Ambas as vítimas tinham sido amarradas estranguladas seus corpos removidos das suas casas e tiveram as linhas telefônicas cortadas. Essas características remetiam aos crimes do BTK só que mais uma vez havia também diferenças significativas. As vítimas de Park City Marine e Dolores eram mulheres mais velhas e tinham sido removidas das suas casas. O BTK não fez isso com as vítimas de Mishita. Dessa forma os investigadores acharam que os casos de Marine e Dolores poderiam estar relacionados entre si mas não aos demais casos atribuídos ao BTK. Em maio de 1991 quatro meses após o assassinato de Dolores Denis no caso do BTK mudou de emprego. Foi contratado pela prefeitura de Park City como oficial de conformidade tendo como atribuições principais o recolhimento de cachorros de rua fiscalização do cumprimento de regras municipais e aplicação de multas a infratores. ele estava muito satisfeito com o poder de se impor e dizer aos cidadãos o que tinham que fazer. Era meio autoritário abordava as pessoas com pouca cordialidade e revelava um perfil de maníaco por controle. Por exemplo ele media a altura da grama com uma régua e ficava irritado se ela estivesse um centímetro acima do padrão regulamentado. quando um animal de estimação fugia ele o recolhia imediatamente e muitas vezes mandava que fosse sacrificado sem dar o devido tempo para que os donos o resgatassem. Em poucos meses nessa nova função Dennis já havia despertado a antipatia de vários moradores de Park City que o consideravam arrogante abusivo e até assustador. esse prazeroso exercício de superioridade e controle sobre os outros iria manter seus impulsos assassinos adormecidos por mais alguns anos no caso dessa vez por longos anos. Foram mais de 10 anos sem que o fator X despertasse. Os anos 2000 chegaram e os crimes do BTK se tornaram literalmente coisa do século passado. era apenas mais um caso arquivado em meio a outros não solucionados em Wichita. Depois de tantos anos ele já poderia estar morto ou preso por outro crime só que na verdade Dennis seguia impune levando uma vida completamente normal ao lado da esposa e dos filhos. Em janeiro de 2004 os assassinatos do Zotero completaram 30 anos sem solução. Mais uma vez o jornal Igor dedicou uma reportagem para relembrar o crime que já havia perdido notoriedade ao longo das últimas décadas. Era uma rotina seguida por praticamente todas as mulheres de Wichita no final da década de 70. Ao chegar em casa verificaram o telefone de imediato. Se a linha estivesse muda elas deveriam sair imediatamente. As pessoas hoje em dia não podem compreender o tipo de tensão que havia em Wichita naquela época. embora os assassinatos continuem marcados com clareza nas mentes daqueles que os vivenciaram é provável que muitos cidadãos de Wichita saibam pouca coisa ou nada sobre BTK. Um professor de direito da faculdade local por exemplo ficou surpreso ao constatar que nenhum dos seus alunos expressou qualquer reação no momento em que ele mencionou o caso BTK. eles nunca sequer tinham ouvido falar nesse nome. Com tantos anos passados é natural supor que talvez nem exista mais um BTK. Ao ler aquela reportagem BTK ficou possesso. Como assim BTK não existe mais? Estão supondo que eu morri? Ele considerou aquilo um insulto impossível de ser ignorado. Treze anos haviam se passado desde o seu último assassinato 30 desde o primeiro e ele tinha conseguido se safar impune de todos confundindo despistando a polícia e resistindo a tentação de se gabar de todos os seus homicídios bem sucedidos era inaceitável que ninguém se lembrasse dele e pior que não o temessem mais. A partir de agora BTK estava determinado a deixar claro para todo mundo o que ele fez e o que ele era capaz de fazer compartilhando os detalhes mais sombrios e sórdidos que apenas ele tinha conhecimento e foi esse passo que ele deu em busca da sua nova notoridade que sem perceber deixou uma pista crucial para que a polícia soubesse quem era a verdadeira pessoa por trás do BTK. No dia 19 de março de 2004 um envelope chegou à redação do jornal Eagle dentro havia uma única folha de papel com uma cópia de três fotos polaroid de uma mulher deitada no chão e de uma carteira de motorista com o nome de Vic Wiggle no canto superior direito havia um símbolo estranho desenhado à mão uma letra B deitada para lembrar seios e um T e um K escritos juntos para formarem braços e pernas ao analisar o material o novo comandante da polícia logo identificou que aquelas fotografias não eram registros policiais de uma cena de crime em cada foto as posições dos braços e das pernas estavam diferentes policiais não mexem nos corpos das vítimas em cenas de crime ou seja aquelas fotos foram tiradas antes que o corpo fosse encontrado só que havia um fato ainda mais importante que aquela correspondência parecia revelar o homicídio não solucionado de Vic estava agora sendo atribuído ao BTK uma possibilidade que até então nunca havia sido confirmada após conseguir convencer o editor-chefe do Eagle de não publicar naquele momento nenhuma informação sobre a suposta correspondência do BTK o novo chefe da polícia Ken Landwer montou uma força tarefa para retomar o vasto trabalho iniciado pelos caça-fantasmas 20 anos atrás ao fazer o cruzamento das amostras de DNA obtidas nos casos Otero e Weagle foi possível confirmar que os assassinos eram a mesma pessoa a lista oficial de crimes do BTK acabava de aumentar e ao que tudo parecia indicar ele ainda estava vivo e disposto a se comunicar Ken decidiu que era o momento de implantar a estratégia elaborada anteriormente comunicar-se com o BTK através da imprensa apelando para o seu ego e para a sua necessidade de publicidade e reconhecimento fazendo com que ele eventualmente cometesse erros que pudessem revelar a sua identidade para auxiliá-lo nessa estratégia o chefe da polícia contatou a unidade de ciências comportamentais do FBI e solicitou que um agente especialista em perfis de serial killers integrasse sua força à tarefa esse analista ajudou a polícia a montar um plano elaborado de comunicação com o BTK que em resumo incluía apresentar publicamente informações sobre o BTK através de coletivas de imprensa tais coletivas deveriam parecer verdadeiras sendo que o real propósito seria uma comunicação direta com o BTK selecionar uma pessoa para conduzir todas essas coletivas dando ao BTK um rosto com o qual ele pudesse se contactar no caso o Ken insinuar que a polícia está fazendo progresso no caso BTK apesar de adorar a notoriedade não queria ser pego se ele achasse que a polícia estava prestes a capturá-lo pensaria duas vezes antes de atacar novamente estabelecer um disco e denúncia para coletar novas pistas canal que talvez ele pudesse entrar em contato eles deveriam fazer tudo isso com muito cuidado pois em breve toda a população de Wichita iria receber a notícia bombástica de que o BTK ainda estava vivo e solto no dia 24 de março o site do jornal Eagle foi o primeiro veículo a noticiar o ressurgimento do monstro BTK com uma manchete perturbadora e um parágrafo introdutório curto e grosso Wichita Eagle dizia carta do serial killer BTK o vincula a um assassinato em 1986 um assassino em série que aterrorizou Wichita na década de 70 ao cometer uma série de 7 assassinatos reivindicou responsabilidade por uma oitava morte e é provável que ele esteja vivendo em Wichita informou a polícia nesta quarta-feira naquela mesma manhã Ken apareceu ao vivo na TV numa coletiva de imprensa que confirmava as notícias vinculadas o chefe da polícia recomendou que os cidadãos permanecessem atentos e praticassem todas as medidas de seguranças habituais como deixar portas trancadas luzes acesas além de manter um comportamento de vigilância constante a população de Wichita ficou em choque com a revelação as lojas de armas tiveram um aumento expressivo nas vendas as pessoas que temiam BTK na infância ou adolescência passaram a sentir medo de novo e voltaram a entrar em casa como se estivessem esperando uma emboscada a qualquer momento repórteres de todo o país se deslocaram para Wichita BTK havia agora se tornado assunto nacional um mês e meio depois no dia 4 de maio de 2004 um novo envelope chegou à emissora Cake TV dentro havia diversos itens um jogo de caça-palavras feito em casa com palavras que aludiam aos disfarces e ao modus operandi dos assassinatos do BTK tais como vítima fantasias perseguir cópias de duas carteiras de identidades falsas cópia de um distintivo falso com as palavras agente especial uma página contendo 13 títulos de capítulos para o que supostamente seria um livro intitulado A História do BTK o capítulo 1 se chamava Nasce um Serial Killer e o último capítulo continha uma pergunta muito inquietante haverá mais? mais uma vez não havia nenhum rastro de material genético que pudesse ser coletado no entanto um dos principais objetivos da polícia estava se realizando o BTK atendeu ao convite velado de uma comunicação para instigá-lo ainda mais Ken convocou uma nova coletiva de imprensa em rede nacional onde propositalmente colocou em dúvida a real autoria daquela última correspondência estamos procedendo com base na possibilidade de que esta carta não tenha mesmo vindo do BTK como é sabido pessoas tentam se passar por outras para confundir a polícia ou chamar atenção nós já entregamos o material para o FBI e eles vão realizar uma análise minuciosa usando as mais avançadas tecnologias a fim de determinar a autenticidade no dia 5 de janeiro de 2005 o chefe Ken veio a público revelar que um colar que pertencia a Nancy Fox não pôde ser encontrado após o seu assassinato e que a polícia suspeitava que o BTK o tivesse roubado e dado de presente a alguma namorada da época foi divulgada uma foto da Nancy com o colar e a polícia pedia que se alguém tivesse alguma pista sobre a joia que entrasse em contato imediatamente BTK assistiu com orgulho o chefe da polícia falando sobre seus crimes e sobre como eles ainda o perseguiam aquela massagem no ego foi suficiente para fazê-lo querer se comunicar de novo no dia 8 de janeiro BTK foi com seu jipe Cherokee até uma grande loja de materiais de construção em Wichita chamada Home Depot Saltou com a pequena caixa nas mãos e caminhou na direção de um veículo da empresa colocou o pacote na caçamba voltou calmamente para o seu carro e foi embora o veículo pertencia a um funcionário da loja ao chegar em casa ele notou uma caixa de cereal na caçamba nela estavam escritas as palavras bomba e BTK curioso o rapaz abriu a caixa e encontrou um colar e diversas páginas impressas em computador ele detalhava sua história de vida e de crimes mas havia um pequeno bilhete em um pedaço de papel separado que surpreendeu os investigadores será que posso me comunicar através de um disquete e não ser rastreado seja honesto publique na sessão miscelânea do jornal Rex vai ficar tudo bem publique por alguns dias pois posso estar fora da cidade vou experimentar um disquete para um teste em algum momento no futuro próximo fevereiro ou março os detetives mal podiam acreditar no que liam ele estaria mesmo falando sério acreditando que a polícia não rastrearia caso enviasse um disquete BTK era tão estúpido assim ou estaria preparando uma armadilha houve uma discussão interna na polícia sobre se eles deveriam ou não morder essa isca enquanto isso outros policiais trabalhavam na análise de vídeos registrados pelas câmeras de segurança da Home Depot os detetives puderam identificar claramente os movimentos de um homem que se aproximou de um veículo com um pacote branco nas mãos e que o depositou numa caçamba não havia dúvidas de que aquele homem era o BTK no entanto as imagens tinham qualidade péssima e de nada contribuíram na visualização das características físicas do suspeito só que a polícia pôde finalmente obter uma evidência muito concreta o carro que o BTK dirigia era claramente um jipe Cherokee em paralelo havia uma grande esperança de que seria possível agilizar a localização do BTK caso ele cumprisse a sua intenção de se comunicar através de um disquete um perito de tecnologia poderia facilmente rastrear o computador onde o arquivo salvo no disquete tinha sido gerado decidiram então entrar no jogo que o BTK iniciou e durante sete dias consecutivos a mensagem Rex vai ficar tudo bem foi publicada no jornal duas semanas depois em 16 de fevereiro de 2005 a KSAS TV outra emissora de Wichita afiliada a Fox recebeu um envelope suspeito dentro do envelope havia uma corrente de ouro com um pingente três folhas pautadas contando fatos sobre o assassinato da dona daquele colar além de instruções sobre como os policiais deveriam fazer para entrar em contato novamente com o BTK havia também um disquete roxo o disquete continha um único arquivo de texto com a seguinte mensagem isto é um teste veja a ficha em anexo para detalhes sobre como se comunicar comigo pelo jornal no entanto a polícia não estava tão interessada na mensagem em si peritos forenses em informática logo começaram a trabalhar no rastreio das informações do disquete imaginando que aquele poderia ser um trabalho árduo mas qual foi a surpresa quando clicaram em propriedades do arquivo eles viram um nome Denis e na mesma tela verificava-se que o disquete foi inserido em um computador registrado em nome da igreja luterana de Cristo e usado pela última vez na biblioteca pública de Park City uma rápida busca na internet pela igreja luterana fez surgir na tela em poucos segundos o nome e a foto do presidente da congregação Denis Redder outra rápida busca em sistemas oficiais de cadastro de pessoas físicas levou o endereço residencial de Denis Redder em Park City dois detetives foram enviados imediatamente para uma sondagem no endereço e mal puderam acreditar quando viram um jipe Cherokee estacionado em frente à casa para eles era o fim da caçada e eles queriam bater na porta do BTK e prendê-lo naquele momento entraram em contato com o chefe Ken com as boas notícias só que foram orientados a voltar imediatamente para o departamento de polícia eles não podiam se precipitar a prisão do BTK precisava ser arquitetada cuidadosamente e ele acreditava que a polícia ainda precisava de uma prova crucial a compatibilidade do DNA do suspeito com o material genético obtido em cenas dos crimes do BTK para isso Ken já tinha uma estratégia planejada ao invés de uma abordagem direta ao suspeito que poderia gerar consequências indesejáveis a ideia era obter uma amostra de DNA de um parente direto dele e compará-la ao material genético do BTK os registros públicos indicavam que Dennis tinha uma filha chamada Carrie e ela havia estudado na Universidade Estadual do Kansas em Manhattan a universidade dispunha de um centro médico onde estudantes realizavam consultas e exames periódicos com o mandado judicial os policiais puderam ter acesso ao histórico médico da Carrie dois dias depois a polícia obteve a confirmação pela qual tanto ansiavam o DNA era compatível com o do assassino em série que havia conseguido se safar por longos 30 anos Dennis Reder era de fato o BTK na manhã do dia 25 de fevereiro de 2005 uma dupla de policiais estava posicionada próximo a rua onde o BTK morava simulando uma espécie de blitz outras equipes de policiais estavam à paisana em locais estratégicos e com veículos descaracterizados todos à espera do BTK que seguia todo o dia a mesma rotina saia do trabalho para almoçar em casa dirigindo a picape branca da prefeitura de Park City por volta de meio dia e 15 a sirene da polícia é acionada assim que Dennis passa pelo local o cidadão de bem obediente diminui a velocidade e encosta o carro no mesmo instante outras viaturas policiais aparecem e encurralam o assassino BTK não esboçou nenhuma reação não se assustou não fez as perguntas que normalmente as pessoas fariam em situações como essa como o que é isso o que é que está acontecendo o que foi que eu fiz ele parecia resignado e de certa forma arrogante os policiais o algemaram BTK olhou bem dentro dos olhos de um deles e disse com frieza e petulância você pode fazer o favor de ligar para minha esposa ela está me esperando para almoçar os policiais conduziram o BTK para uma viatura e dentro do carro um rosto muito familiar o esperava no banco de trás olá senhor Ken Landwehr olá senhor Dennis Radder ao chegarem no local do interrogatório a primeira medida tomada foi coletar uma amostra de DNA do Dennis para a validação final da prova forense o chefe Ken e um especialista do FBI foram os primeiros a interrogar o BTK trataram ele de forma amigável e respeitosa para que ele se sentisse confortável a confessar estabeleceram um ambiente como o de uma conversa íntima e informal entre amigos nas primeiras horas o BTK se esquivou das perguntas mais diretas e dava respostas longas e enfadonhas sobre sua vida até que cerca de três horas depois o chefe da polícia fez a pergunta preparatória para a tão esperada confissão então senhor Radha o senhor sabe por que estamos aqui? não sei ao certo presumo que seja para conversarmos sobre algum caso que estão investigando o senhor lembra de alguma coisa sobre os assassinatos do Isotero? eu sei o que foi dito no jornal quatro pessoas não é? um homem uma esposa dois filhos correto o senhor já ouviu falar sobre o caso do BTK? sim claro que sim sou um observador desse caso e qual a sua opinião sobre o BTK? acho que é uma espécie de lobo e solitário o que o senhor acha o que aconteceria se o seu DNA fosse compatível com o do BTK? acho que vocês teriam uma prova então veja isso sempre me intrigou eu suponho que essa pessoa tenha deixado alguma coisa nas cenas de crime que vocês poderiam vincular ao DNA mas depois de todos esses anos vocês ainda teriam esses materiais? sim ainda temos depois de alguns segundos de silêncio encarando o interrogado o chefe da polícia tira do bolso um disquete roxo e coloca sobre a mesa esse disquete aqui nos foi enviado pelo BTK nossos peritos informáticos trabalharam nele e isso nos levou até a igreja luterana e depois até você como você explica isso? acho que você já tem a resposta não tem como eu sair dessa ou mentir mas eu quero saber uma coisa sobre a legislação por exemplo a pena de morte se aplicaria ao BTK? não não havia pena de morte no Kansas na época dos assassinatos ok e a prisão? o BTK teria problemas na prisão? em relação ao tratamento dado pelos agentes penitenciários eu posso dizer que é o mesmo para qualquer detento já referente ao tratamento que pode ser dado por outros detentos dentro da prisão é algo que não temos como prever bem eu acho que não tem como escapar do DNA certo? vocês me pegaram eu sou o BTK BTK passou a colaborar completamente com os investigadores forneceu informações detalhadas sobre todos os crimes falando com orgulho de si mesmo só que num tom monótono e sem emoção como o que as pessoas costumam usar para descrever tarefas rotineiras e naquele momento a polícia ficou sabendo pela primeira vez que os assassinatos não solucionados de Meereen e Dolores foram também cometidos pelo BTK Denis facilitou o trabalho da polícia na obtenção de evidências sobre os crimes ele desenhou uma planta da sua casa indicando os esconderijos que mantinha em cada cômodo para guardar os pertences que roubava das vítimas além das extensas páginas que havia escrito registrando os detalhes de cada um dos seus projetos os policiais se dirigiram a sua casa comandados de busca e apreensão quando Paula Dietz foi informada que seu marido era um assassino em série ela se recusava a acreditar e reagiu com veemência junto com a coleção macabra de troféus que eles conseguiram encontrar a polícia achou ainda diversas fotos das vítimas e do próprio BTK amarrado e vestindo roupas perucas e máscaras femininas durante os seus rituais auto-eróticos BTK parecia se deleitar contando os aspectos mais chocantes dos seus crimes aos policiais parecia que se sentia como a celebridade o centro das atenções falou longamente por muitas horas seguidas naquele dia e só parou por volta das 10 da noite por determinação dos investigadores que precisavam se preparar para a coletiva de imprensa no dia seguinte onde o mundo inteiro seria informado que o BTK o assassino em série mais brutal do Kansas tinha sido capturado BTK continuaria ser interrogado nos dias seguintes resultando em mais de 33 horas de conversas com os policiais além disso a quantidade de material apreendido na residência e no trabalho era tão grande e tão repugnante que a polícia demorou praticamente um mês inteiro para analisar e digitalizar tudo na manhã de sábado 26 de fevereiro de 2005 representantes de diversos veículos da imprensa nacional se reuniram para ouvir o chefe Ken fazer o anúncio A audiência preliminar do BTK aconteceu em 27 de junho daquele mesmo ano A cobertura da mídia nacional e internacional foi massiva e emissoras de TV de todo o mundo transmitiram ao vivo a chocante confissão do réu O juiz pediu informações específicas sobre cada um dos assassinatos e o BTK falou de forma clara fria e despreocupada sobre os detalhes sólidos das suas execuções Por fim o juiz aceitou a confissão de culpa pelos 10 homicídios BTK foi mantido sob custódia aguardando a audiência de condenação onde a sua pena seria determinada Logo após essa audiência o BTK foi entrevistado por um psicólogo forense que perguntou a ele como ele estava se sentindo após a confissão Estou me sentindo muito bem É como se um fardo enorme tivesse sido tirado dos meus ombros Por outro lado me sinto como se fosse um astro agora Em 17 de agosto deu-se início a audiência de condenação Todos os policiais envolvidos na força-tarefa foram ouvidos e narraram os detalhes tenebrosos das declarações e da postura do criminoso durante os interrogatórios Após dois dias de declarações o próprio BTK também teria o direito de fazer a sua declaração final Assim que ele começou a falar todos os familiares das vítimas presentes se retiraram do tribunal pois se recusavam a ouvir qualquer alegação do monstro que destruiu suas famílias BTK proferiu um discurso patético sem nexo divagando por 20 minutos como se tivesse numa espécie de tapete vermelho recebendo um prêmio No final falou sobre arrependimento mas apenas como um conceito e não como algo que ele sentia e terminou com uma citação bíblica que parecia desconectada de qualquer sentido com a fala dele BTK foi condenado a 10 penas de prisão perpétua sem direito a liberdade condicional Essa era a maior sentença possível pro caso naquele estado O assassino insere que se sentia uma celebridade do crime um ser brilhante de inteligência superior agora estava condenado a solidão iria passar o resto da vida numa cela sozinho sem que ninguém o veja o ouça ou que tenha medo dele BTK não destruiu apenas as famílias das suas vítimas ele também destruiu a sua própria família por quem ele demonstrava tanta devoção Diferente de outros serial killers não há aqui um histórico de violência familiar abuso negligência ou outras explicações comuns que nos ajudem a entender o que motivava a crueldade do BTK apesar dele atribuir seus crimes a um fator alheio a sua vontade e controle essa é uma explicação clichê que muitos assassinos em série fornecem para justificar os seus crimes buscando uma espécie de isenção de responsabilidade o fato é que esse homem escolheu machucar pessoas e se dedicou com afinco a essa tarefa em suas próprias palavras ele é incapaz de empatia solidariedade senso de humanidade e qualquer outro valor cristão que ele hipocritamente defendia nada nada em minha família ou em meu passado me transformou no que sou a única explicação que faz sentido para mim é o fator x esse demônio esse monstro que às vezes me controla para mim não era sobre a pessoa que eu matava era sobre o desejo a fantasia eu tinha muito mais satisfação me preparando para fazer aquilo e com o que eu iria fazer a seguir do que enquanto executava o meu projeto sei que não é uma coisa muito legal de se falar sobre uma pessoa mas elas eram basicamente um objeto para mim atualmente Dennis Weather está com 78 anos e ainda cumpre a sua sentença de prisão perpétua está sozinho numa cela individual pequena quase sempre recusa a sua uma hora de banho de sol que tem direito pois teme dar a oportunidade para que outros presos o ataquem já que lá dentro ele é chamado de abusador a penitenciária tem conhecimento do que pode acontecer com ele e por isso tentam ao máximo protegê-lo por conta disso ele sempre é acompanhado por guardas quando precisa ser consultado pelos médicos da prisão e recebe praticamente todas as suas refeições dentro da própria cela olá misteriosos olha eu aqui no final do vídeo coisa que eu nunca faço mas se eu estou aqui é porque eu tenho informação extra para dar para vocês para aqueles que tiverem interesse em saber todos os detalhes desse caso sério todos os detalhes mesmo eu convido vocês a escutar o meu podcast onde eu tive que dividir esse episódio em quatro partes chegando ao total de aproximadamente duas horas e meia de informações lá eu conto detalhes minuciosos sobre as investigações como também detalhes do que ele fez com as vítimas informações essas que eu não posso apresentar aqui no youtube basta clicar no link que está aqui na descrição salvar os episódios para que você possa escutar quando tiver mais tempo porque realmente essa será uma longa maratona comenta aqui embaixo o que você achou da apresentação desse episódio muito obrigado por estarem com a gente nesses três anos de canal e nos vemos então no próximo caso combinado? até lá tchau 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 tchau